Foi combinado Tudo acabado Entre nós Não tinha sabor Não tinha calor Em nossos lençóis Não pensava em nada Cabeça virada Deu o céu Mas eu já sabia Que um dia viria Me pedir perdão Deixa pensar Deixa escutar O que o coração me diz Não vou mais olhar Nem vou me enganar Preciso ser feliz Não vou dizer Nem se nem não e nem talvez Só pra você Sentir na pele o que me fez Vai descobrir O que sofri O que chorei O que chorei Talvez assim O tempo possa te mostrar Que não se teve Um grande amor A todo o mar Vai descobrir O que é o mar Como eu te amei Não vou dizer Nem se nem não e nem talvez Só pra você Só pra você Sentir na pele o que me fez Vai descobrir O que sofri O que chorei Talvez assim O tempo possa te mostrar Que não se teve Um grande amor a todo o mar Vai descobrir Vai descobrir O que é o mar Vai descobrir Como eu te amei Quem sabe canta vai Não vou dizer Nem se nem não e nem talvez Só pra você Não vou dizer Nem se nem não e nem talvez Vai descobrir Vai descobrir O que sofri O que chorei O que chorei Talvez assim O tempo possa te mostrar Que não se teve Um grande amor a todo o mar Vai descobrir O que é o mar Um grande amor a todo o mar Ou bem Não vou dizer Vamos em sair 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 Vamos em recibir Vamos em sair